Tantos erros cometi, perdão Senhor, tantas vezes me omitir Perdão Senhor, pelos parais que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei Piedade Senhor, tem piedade Senhor, tem piedade Senhor, tem piedade Senhor Meu pecado vem lavar com seu amor Piedade Senhor, tem piedade Senhor, tem piedade Senhor, tem liberta minha alma para o amor Vai orando, vai pedindo para Jesus Cristo, perdão de seus pecados Diga ao Senhor, Senhor nesta noite, eu quero te pedir perdão Jesus por todos os meus pecados Pelas vezes Senhor em que eu te ofendi, todas as vezes que eu me afastei da tua graça e da tua presença Amém Amém